Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar com você mais um programa Cabeça Pra Cima. Aquele momento gostoso do dia, particularmente pra mim, onde eu posso entrar aí na sua casa e a gente conversar sobre temas bacanas que informam, que orientam e que edificam a nossa vida. Muitíssimo obrigada pela sua participação, pelo seu retorno pra gente, e pela sua contribuição aqui a cada dia pra os programas que fazemos. É muito bom falar aqui de temas que você pede, porque a gente sabe que aí está dando uma resposta até de uma maneira mais direta às necessidades que você tem. Portanto, manda a sua sugestão aí pelas nossas mídias sociais, manda a sua solicitação de tema e a gente vai, com certeza, buscar profissionais pra responder a você. Que Deus abençoe a tua vida, que Ele possa continuar te abençoando, que a nossa programação possa continuar refletindo pra você o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha, queria dizer pra você que tem uma turma, uma galera importante, que nós queremos agradecer a eles a cada dia. Pessoas que oram pela Boas Novas, pessoas que contribuem financeiramente pra que nós possamos estar no ar 24 horas por dia, levando até você essa programação diferenciada. Por isso que eu não resisto, eu tenho que a cada dia aqui agradecer a você, querido semeador de Boas Novas, porque a sua presença conosco, a sua participação conosco faz toda a diferença. E também por você, a nossa oração diária, pra que o Senhor abençoe, mantenha a sua boa mão sobre a tua vida, te cobrindo de graça e misericórdia. E que Ele mantenha acesa a chama de ser um missionário, junto com a Rede Boas Novas, de ser um semeador das Boas Novas de Cristo, cumprindo o íde de Jesus, como Ele mesmo nos mandou fazer. Não é mesmo? Muitíssimo obrigada a todos vocês. No Cabeça Pra Cima de hoje, nós vamos conversar com você, vamos refletir, na verdade, sobre como os jovens escolhem a sua profissão. Porque muitas vezes, fazer essa escolha pelo status que a profissão traz, ou pelo salário que o mercado sinaliza, pode parecer um caminho atraente e seguro, mas, na verdade, pode ser uma estrada ou um caminho bastante perigoso. Afinal de contas, esse é o momento em que a gente está começando a desenhar, está começando a escolher aquilo que a gente vai fazer no futuro, e que deve, sim, nos trazer como retorno satisfação pessoal e profissional. Mas, como fazer essa escolha no momento em que o dinheiro e o prestígio social ocupam tanto espaço e chamam tanta atenção? Como entender e escolher seguir o caminho da nossa verdadeira vocação? Essa é a reflexão do Cabeça Pra Cima de hoje. Começamos com o nosso informativo e, já já, eu apresento para vocês os nossos convidados de hoje. Ao longo da vida, fazemos muitas escolhas. Uma das mais difíceis é a escolha profissional. Os jovens que mal saíram da adolescência precisam tomar uma decisão que pode definir seu futuro. Além disso, são bombardeados por informações sobre as melhores profissões para trabalhar e ainda sofrem com a pressão dos pais e as influências de seus grupos de amizades. Em alguns casos, a escolha da profissão ocorre ainda na infância. Brincadeiras e sonhos infantis acabam se tornando um objetivo na vida dos adolescentes. A pergunta, o que você deseja ser quando crescer, continua sendo comum na vida das crianças e já vem repleta de expectativas dos adultos. Elas podem optar pela profissão dos pais ou, conforme crescem, vão alternando as preferências de acordo com o que aprendem sobre cada uma. Uma pesquisa realizada pela Universidade Anhembi, Morumbi, com 18.477 alunos do terceiro ano do ensino médio na cidade de São Paulo, revelou que 59% desses estudantes já escolheram a carreira que querem seguir. Nas escolas públicas, o índice chega a 63%. Entre aqueles que já estão decididos, contudo, menos da metade revelou ter mantido algum contato com a profissão escolhida. O estudo aponta ainda que 27% de todos os estudantes têm dúvidas sobre o mercado de trabalho. Pois é, né? E aí, como será que os nossos jovens estão fazendo essa escolha, estão tomando essa decisão? E como que você, papai, mamãe, educador, como que você está influenciando ou participando desse momento da escolha, né? São questões bacanas e que a gente vai refletir sobre elas aqui hoje, no Cabeça Pra Cima. E para falar sobre esse tema, tenho aqui no estúdio a Ana Café. Ana é psicóloga clínica, também consultora em qualidade de vida, participando aí desse mercado. Obrigado, muitíssimo obrigada por voltar com a gente aqui, Ana. Obrigada a vocês de novo pelo convite, né? E acho que um tema tão importante no momento que a gente está passando, né? Esses jovens, assim, eu percebo eles muito perdidos, né? Até por causa da inserção no mercado de trabalho. Muitos jovens para fazer uma escolha. E essa coisa do pai que você falou é fundamental, né? Que foi falado porque, às vezes, os nossos pais vão falar porque, assim, eu também passei por essa escolha, né? Não estão muito preparados para orientar, para dar aquele caminho, aquele pulo do gato, do que é importante nessa escolha. Verdade, verdade. A grande maioria das vezes, talvez a gente possa dizer isso, eles acabam empurrando ou pressionando para uma escolha do que já é a profissão da família, né? Do que já é a profissão da família. E, assim, a gente vê muitas vezes os pais, assim, com uma postura muito passiva ou muito ativa. Muito ativa, é verdade. E aí acaba que não ajuda o outro a definir sozinho o que que quer, né? Porque é um processo de escolha muito pessoal. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos já aprofundar essa questão, tá bom? Gente, também conosco a Daniele Pinheiro de Araújo. Daniele, ela tem 18 anos e prestou vestibular para o curso de odontologia. E ninguém melhor para falar para a gente hoje sobre essas escolhas, né? Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Cabeça Pra Cima. Obrigada a você. Você fez vestibular agora? Fiz, fiz ano passado. Ano passado. E fiz esse ano de novo para tentar. E agora eu estou só esperando os resultados, mas já tenho em mente que eu quero. Estou certa disso desde sempre. Bacana. Que é um sonho meu. Bacana, eu vou já já voltar contigo porque você está absolutamente certa, mas aí parece que levou um ano para poder ter essa certeza, né? Já que você fez vestibular no passado. Sim, porque eu tinha passado para outro curso, só que como eu tenho certeza que eu quero, eu preferi fazer mais um ano de curso para tentar passar porque eu realmente escolhi. Olha só, já dá uma pista para a gente, né? Desse processo de escolha aí. Queridos, completa o nosso time de hoje, a Maria Bernadette Calvo. Bernadette, ela é pedagoga, mestre em educação, é coach e orientadora profissional. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada também pelo convite, pela oportunidade de participar dessa reflexão que é tão importante para os jovens nessa idade, né? Tantas expectativas surgem, tantas dúvidas, né? Verdade. Tão importante, quanto mais informação, melhor. Exato, exato. Gente, a gente viu assim, né? Por bastante tempo, os jovens, eles acabavam escolhendo, né? Nessa hora do vestibular, fazendo a sua escolha pela relação candidato-vaga. Vamos olhar lá, o que é que está dando para fazer, o que é que permite passar? Porque o processo de vestibular, ele ficou assim, tão árido, né? Que a melhor forma de entrar na universidade é por onde que dá, relação candidato-vaga. Isso ainda está acontecendo assim ou já melhorou um pouco? Como é que é? O que... Desculpa. Fala. O que eu vejo é que, realmente, as pessoas tentam entrar pelo que é mais fácil porque o Enem é a principal forma de entrar no vestibular hoje em dia. E como é o Brasil inteiro tentando, muitas vezes as pessoas tentam vir para o Rio de Janeiro, que é um lugar bem visto, e fica mais difícil. Por exemplo, Medicina, Odonto, esses cursos mais concetuados, fica realmente bem complicado, enquanto que cursos mais tranquilos, por exemplo, História, Biologia, assim, é mais fácil. Então, vejo que o pessoal escolhe por aí. E aí tem a questão dessa escolha, né? Eles correm o risco da desistência mais tarde, né? Porque foi uma escolha que não tinha a ver com suas habilidades, com seus interesses, né? Então, eles começam a descobrir, depois da escolha, que as disciplinas do curso não correspondem a essas expectativas, não tem interesse, assim, um interesse ligado às possibilidades que eles têm de aprendizagem, e eles não se comprometeram, na verdade, na escolha, não se jogaram como sujeitos ativos dessa escolha, né? Foi uma coisa muito por conveniência. Então, nem sempre eles permanecem nos cursos quando o critério é esse, né? Que nós sabemos que são vários os critérios que precisam ser levados em conta. Eu acho interessante, assim, que eu percebo o jovem muito sozinho, né? Nesse processo de tomada de decisão, e que ficam muito preocupados, muito voltados para isso no terceiro ano, né? Ela traz para a gente que a vida inteira ela soube o que ela queria, que ela já tinha, mas isso não é uma característica, né, de todo jovem. Então, eu trabalhei durante muito tempo dentro da instituição escolar, e a gente começava a fazer a parte de orientação vocacional na oitava série, para que primeiro, segundo ano, eles já tivessem basicamente definido o que eles queriam, e pudessem investir mais naquelas matérias mais específicas, né? E não gerar tanta angústia e ansiedade, segundo, terceiro ano, que, assim, além de estar preocupados, que tem que estudar, que tem que passar num bom vestibular, não sei nem o que eu quero, né? Ainda estou totalmente perdido, e acaba se inscrevendo para qualquer coisa, às vezes, o que é a profissão dos pais, que acaba abrindo um caminho, ou que já tem uma empresa na família, e aí, aonde fica o lugar da satisfação pessoal, aonde fica o lugar do ganho, né, da autorealização. Pois é, a Daniele, na explicação dela ali, eu percebi que ela deixou algumas coisas, até algumas colocações, assim, que fazem a gente pensar, né? Do tipo, se escolhe, a grande parte das pessoas escolhe as profissões de maior prestígio, aquelas outras mais facinhas, né? É um prestígio, odonto, medicina, as outras mais facinhas, história, geografia, etc., né? É, essas aí, aí são mais fáceis, então, às vezes, as escolhas vão por aí como porta de entrada. Quais são as profissões ainda mais escolhidas pelos jovens? E essa escolha vem mesmo por status e salário e possibilidade de mercado? Como é que vocês veem isso? É, algumas escolhas ainda vêm pela questão de status, mercado de trabalho, mas já crescendo, né, de uma forma crescente, uma conscientização de que as escolhas precisam estar pautadas em outros critérios, não só mercado de trabalho, status, mas também, assim, interesses, né, e sem muita interferência da família e conhecimento das profissões. Agora, sabemos também que a escola, em geral, ela não propicia esse aprendizado da escolha, da tomada de decisões, do autoconhecimento, que seria o primeiro critério, né? Mas ainda há algumas escolhas, assim, a gente percebe que elas, em geral, elas não são ouvidas pelos interesses dos alunos, pelo conhecimento das carreiras, né, do ambiente que a pessoa vai enfrentar depois no trabalho, que isso é muito importante, que não existe um critério só. Então, esses fatores precisam ser levados em conta. A escola ainda precisa trabalhar muito, atuar muito nesse sentido. Ela não tem dado um respaldo para essa escolha profissional. O aluno se vê no terceiro ano com várias questões, num momento turbulento, preciso passar no vestibular, preciso passar também no ensino médio, preciso escolher a carreira. Então, uma série de coisas que a escola nem sempre dá uma sustentação para que ajude o jovem. Hoje, em nenhum momento do currículo de ensino consta essa questão de um olhar, da definição da profissão, porque, na verdade, assim, né, o aluno, ele vai, vai fazendo, vai fazendo, vai cumprindo o currículo, o que é oferecido pelas escolas e, como você colocou, de repente, ele está ali no terceiro ano, né, naquele momento onde ele tem que tomar uma decisão, mas, como buscar essa orientação? Aí tem que recorrer a um profissional, tem que recorrer a um coaching, tem que recorrer a uma pessoa do mercado que vá fazer essa orientação, porque não consta ou consta em algum tipo de currículo, em algum segmento do ensino, esse tipo de orientação. Bom, assim, a escola que eu trabalhei tinha inserido dentro da proposta psicopedagógica que deveria ser feita a orientação vocacional dentro da escola, nesse período entre oitavo e primeiro ano, eles poderiam estar, mas eles se inscreviam, não era obrigatório, quem quisesse fazer buscava o suporte da escola, né. Eu acho, ainda, que existe uma carência muito grande das escolas de investir na área afetiva emocional. E, assim, a gente faz a escolha muito pautada em mercado de trabalho, pouco pautado no quem eu sou, o que me dá prazer, o que me dá satisfação, né. É muito interessante que a gente, hoje, estudando a psicologia positiva, ela vem falar de uma zona de flow, que é onde você consegue atingir aquele lugar que te dá muito prazer de realizar uma atividade. E, assim, a gente poder trabalhar essas habilidades com jovens, dizer, assim, esse tipo de atividade vai te dar prazer, né. Eu tenho alguns jovens que são, assim, extremamente expansivos, comunicativos, né, e aí chega para mim, de repente, vamos supor, ah, eu resolvi que eu vou trabalhar com administração. E aí, ok, né. Aonde? Como? Não, tem um escritório, você não tem perfil para o escritório, né. O teu perfil é para um outro tipo de ambiente. Será que você vai ser feliz estando trancado no escritório 24 horas por dia? 24 não, né, mas é isso que condiz com o teu perfil? E aí a gente fazer o sujeito pensar em quem ele é e aonde ele vai se inserir melhor, né. O que ele vai fazer melhor? É com relação ao que você trouxe para ela, e eu achava importante, assim, a gente teve um boom agora, né, não sei se você pode perceber isso, de escolhas na área do direito. Muita gente fazendo faculdade de direito, né, e por causa do mercado de trabalho que se abriu dentro da questão de concursos. Qualquer concurso que você tem aí bom, ele pede o direito, né, ou concurso propriamente na área do direito. São os melhores salários que tem para pessoas que... Melhor do que medicina, né, a gente vê uma desqualificação do médico, do professor. Então, você vai falar assim, ah, mas as pessoas não vão fazer história, geografia. E aí você pega um adolescente, um jovem, que gosta muito de geografia. Mas qual é o mercado de trabalho? Pois é, então, é um tempo em que, na verdade, a gente vê isso, né. A gente não pode deixar de considerar a remuneração para aquilo que a gente vai fazer no futuro, porque, afinal de contas, a gente precisa de dinheiro para viver. Mas, no mercado onde essa questão do status social, onde a questão do dinheiro ganha tanta importância, como chamar a atenção dos jovens de forma efetiva para a vocação? E como mostrar a eles que seguir a vocação pode dar muito mais realização, pode dar a eles muito mais status social, pode dar a eles, sim, muito mais grana do que, às vezes, seguir uma linha de cursos ou de posições que já são aí sinalizadas no mercado. E eu quero saber como é que você fez a sua decisão, tá? Mas logo depois do intervalo. Vou dar a paradinha e a gente volta já. Vamos lá. Hoje, aqui, no momento oportuno, a gente refletindo sobre como os jovens têm feito as suas escolhas profissionais, como eles escolhem as suas profissões. Você tem ajudado o seu filho, o seu amigo, o seu aluno a fazer a sua escolha correta, né? Essa questão. Como é que você escolheu a sua carreira? De onde vinha a certeza daquilo que você queria? Eu sempre tive facilidade nas matérias, como biologia, química, e eu me interessava por essa área. Eu sempre busquei, pesquisei sobre os assuntos. No princípio, eu até tive dúvida sobre medicina ou donto, só que passou bem rápido essa dúvida, porque foi uma escolha bem pessoal, porque eu tinha um complexo de sorriso, porque o meu sorriso não era bonito, então essa foi uma das motivações, de ajudar o próximo, porque eu acho que o sorriso é uma das portas mais importantes. E foi basicamente isso. Não tive influência dentro de casa, porque ninguém na minha família seguiu essa área. Acho que eu só tenho uma tia que é de enfermagem, mas mesmo assim não teve influência nenhuma. E qual foi o primeiro vestibular que você fez? Eu fiz no segundo ano, mas só como teste. Ah, tá bom. Não valendo nada. E ano passado eu tentei, eu consegui passar para fisioterapia e enfermagem, só que eu não quis entrar para não sair do foco. E esse ano eu estou aguardando o resultado. Que bacana. Tomara que você passe. Tomara que o resultado seja positivo. É porque só assim, a forma de tomada de decisão é um tipo de escolha que leva em conta um propósito específico. Como que os jovens devem fazer essa escolha? Como identificar a verdadeira vocação na hora dessa tomada de decisão? Eu acho que o primeiro passo é o autoconhecimento. E ela colocou uma coisa, porque eu achei isso muito importante, que foi a questão ligada aos valores. Até no trabalho de coaching, a gente trabalha bastante, a questão dos valores, que a gente não tem oportunidade, o jovem não tem oportunidade, desde o ensino fundamental até o ensino médio, de se olhar, olhar para dentro de si, quem sou eu, o que eu gosto, quais são os meus valores, o que eu gosto de fazer, o que mais me motiva. Então, essa colocação dela, da questão do sorriso, de possibilitar um sorriso bonito, isso é um valor para ela. Isso é importante para ela. E isso pode ter permeado também, assim, de uma maneira bem profunda, a escolha dela. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo, porque ele não tem essa oportunidade durante a escola. Ela colocou da experiência de uma escola que se preocupa desde o oitavo ano, mas a maioria não tem esse trabalho. A maioria das escolas não inclui no currículo, até você perguntou, nada sobre escolha profissional, nada sobre autoconhecimento, por que eu estou aqui, o que eu faço, o que eu gosto, que as disciplinas são mais massificantes, todos os conteúdos para todos, não aquela coisa de você pensar a sua individualidade. E depois, o outro passo, é a busca de informações, sobre as diferentes carreiras. Não adianta eu achar assim, ah, o direito vai me dar um status, mas será que é isso que eu quero fazer? Será que aquele ambiente de trabalho me satisfaz? Será que é aquele estilo de roupa que eu vou me satisfazer trabalhando? Em que momentos eu vou trabalhar? Que opções eu tenho de trabalho? Então, tudo que puder buscar de informações sobre as carreiras, as profissões, isso é muito importante. Então, as informações são da própria pessoa e das carreiras. E depois, sim, para promover uma escolha mais acertada, não que a escolha tenha que ser para o resto da vida. Sabemos que a vida vai mudando, os interesses, as profissões, uma profissão que hoje é bem aceita no mercado de trabalho, muito procurada, daqui a cinco anos ela vai mudando. Até as configurações dentro da mesma profissão. Verdade, verdade. São outras vertentes, outras habilitações. Então, é importante esses três passos, que é a auto-percepção, a percepção do mundo do trabalho, para chegar em uma escolha mais acertada, no aprendizado de tomada de decisão, que tem que ser pessoal. A interferência da família, isso tudo pode ajudar um pouco. Eu acho que ajuda, e tenho certeza que ajuda a influência de amigos, família, das mídias. Mas quem vai tomar a decisão? Porque vai ser um projeto de vida para a pessoa. Ele vai escolher, quando você escolhe na carreira, você está escolhendo projeto de vida. Eu gosto de animais, mas será que eu quero lidar com o animal sofrendo depois? Eu quero lidar com sangue? Eu gosto de medicina. Será que eu quero lidar com sangue? Eu posso gostar de lidar com pessoas. Então, eu tenho que buscar todas as nuances de cada profissão. Verdade. Por muito tempo, a profissão de professor, especialmente do professor primário, era escolhida a partir de, eu gosto de criança, logo, eu serei um bom professor. O que não tem nada a ver, né? O que não tem absolutamente nada a ver. É essa relação. Claro que o professor tem que gostar de gente, mas é uma relação efetivamente diferenciada. E assim, o gostar de criança, né? Você tem diversas áreas onde você pode trabalhar. Agora, você ter habilidade para ensinar é outra questão, né? E aí, a gente está falando de vocação. Então, assim, um das questões de valores, de crenças, como é que a gente vai trabalhar isso, não é... Foi muito interessante o que ela estava falando, né? Eu estava lembrando da minha escolha profissional. Eu acho que pode ajudar um pouco, né? O caminho certo era a medicina. Filha de médico, né? Sobrinha de médico. Então, assim, era um caminho claro de que eu iria fazer medicina, né? Só que aquela coisa assim, porque vinha na coisa familiar. E aí, num determinado momento, meu avô, médico, conversando comigo, o que eu ia fazer na medicina, né? E eu escolhia todas as profissões que não fosse lidar com morte. Eu falava, fazer pediatria que não vai lidar com morte. Ele, minha filha, muita criança morre. Eu vou fazer não sei o que que não vai lidar com... E aí, ele... Ana, olha só, se você fizer medicina e não quiser lidar com morte, não faça. E foi muito legal, porque, assim, acho que eu talvez quisesse fazer alguma coisa mesmo para agradar, para atender a família, né? E aí, pensei em veterinária, né? Eu queria cuidar, eu queria, de alguma forma, oferecer esse cuidado. E, no final, caí na psicologia, que é uma matéria que não é tão reconhecida, que não tinha isso... Há 20 anos atrás, né? Você tinha que ser doutor, ou doutor médico, doutor advogado, ou doutor engenheiro, né? Exato. E aí, quando eu escolhi psicologia, assim, os meus pais quase que... Mas isso não tem mercado de trabalho, você vai fazer o quê com isso? Só que, assim, eu acho que quando você tem paixão pelo que você faz, quando você tem certeza, você consegue ter um mercado, você consegue se inserir, você consegue construir. E, por coincidência, eu casei com um veterinário e eu vi que eu não tinha a menor condição, porque eu gostava muito de bicho, mas eu não conseguiria tratar um bicho. Eu não conseguiria lidar com aquele sofrimento e coisas que eles têm que fazer, às vezes, que é sacrificar um animal, né? Então, tem muitas outras questões que têm que ser balizadas no processo de escolha profissional. Muito mais do que mercado de trabalho, inserção no mercado de trabalho, é o eu sou, né? Quem sou eu? E, muitas vezes, está ligada a isso que ela trouxe, alguma questão pessoal, né? Passou por um pessoal dela, por um sentimento de inadequação. Que a gente olhando não tem nada a ver, né? A gente olha porque ela tem um sorriso lindo, né? Ela tem um sorriso lindo. Mas já precisa usar o aparelho. Sei como é. Verdade, né? E dentro desse processo. Gente, assim, como a internet tem ajudado e feito diferença, ou pode fazer diferença, para esse momento dessa escolha profissional? É como uma ferramenta adicional, né? Já que a gente percebe falha na escola, falha no contexto familiar. Vamos falar um pouquinho dessa questão. Vocês trouxeram muito a questão de família e eu acrescentaria um dado nesse contexto familiar. É da família permitir, da liberdade, para esse jovem fazer a sua escolha, né? Muitas vezes, o jovem entra numa carreira e daqui a pouco ele vê que não é aquilo, quer mudar de curso universitário, mas a família diz, agora não pode, agora não pode, já escolheu, acabou. E também isso não pode ser assim, né? É tempo de mudar. É tempo de mudar. Como a internet pode ajudar, no teu olhar? Olha, vou contar com uma experiência própria. Eu sempre usei a internet para estudar e para pesquisar sobre os cursos. porque para eu ter certeza do que eu queria, eu procurei muito saber da grade curricular do curso, para saber se realmente ia querer fazer aquilo ou então para assistir palestras de outras pessoas porque muitas vezes eu tive medo de falar assim, ah, escolhi isso, mas vou começar o curso e posso não gostar. Então, eu acho que a internet ajuda muito nesse sentido porque você pode procurar a experiência de outras pessoas, assistir vídeos, procurar a matéria, está por dentro, né? Eu acho interessante porque no processo que a gente fazia de orientação vocacional, até falou, a gente não faz mais orientação vocacional, eu faço um processo lá na clínica de team coaching, a gente chama de team coaching, que começa com 13, 14 anos no processo de descoberta deles mesmos e aí a gente pede que a internet seja uma ferramenta de pesquisa, né? Sobre diversos assuntos que têm interesse e com a questão profissional é isso mesmo que ela fez, eu acho que você fez meio por intuição, né? Mas assim, você buscar na internet qual o mercado de trabalho, o que aquele profissional tem a falar sobre aquela área de trabalho dele, quais são as possibilidades, a gente costuma pedir que o adolescente que está no processo de escolha, que ele vá buscar alguém daquela área para entrevistar, né? Que ele vá procurar alguém dessa área que ele tem interesse para conversar, para saber como é que foi a inserção no mercado, quais são as áreas que são satisfatórias, quais são as áreas difíceis na profissão, então que ele esteja realmente podendo trocar sobre isso, né? A internet facilita muita coisa, eles têm mais informações, agora, às vezes, dificulta, porque hoje a grade de profissões que você pode seguir, eu estou com duas adolescentes agora que estão fazendo arqueologia, é uma coisa que a gente nunca iria pensar, né? Mas assim, elas tinham certeza que elas queriam fazer arqueologia, que era aquilo, e que aquilo iria fazer feliz, tem muito a ver com pesquisa, com pessoas que gostam de conhecer, mas assim, hoje o leque é muito maior do que era antigamente, né? Verdade, verdade. E, o que vocês podem falar sobre essa questão de, quando uma pessoa segue a sua vocação, a possibilidade de realizar, a questão de seguir a vocação e a possibilidade de realização profissional, de sucesso, de satisfação pessoal, de poder até ganhar bem mesmo, né? Em termos de remuneração, tem a ver uma coisa estar vinculada à outra ou não? Nem sempre. A vocação, ela, até existe um questionamento, né? Porque a vocação pressupõe que a pessoa tenha nascido com uma predisposição só para alguma coisa, limita um pouco, né? Tanto que até o nome, orientação vocacional, vem sendo substituído pela orientação profissional, para desvincular um pouco essa questão do dom, que a pessoa nasceu com dom, uma aptidão, a pessoa aí fica limitada àquilo, né? Porque nós todos temos várias possibilidades, né? De desenvolvimento, de expansão de nossas competências, de habilidades, né? Então, nem sempre a pessoa pensa que aquela vocação vai realizá-la, às vezes ela não se realiza e tem que buscar uma nova, um novo campo de trabalho, uma nova perspectiva, né? E ele precisa estar sempre atento para ver se realmente aquela vocação tem a ver com aquele tipo de trabalho que imaginou. Inclusive, além de entrevistar os profissionais no meu trabalho, eu sempre proponho que visitem espaços profissionais, né? Essa visita, até passando um dia com a pessoa quando é possível, passando umas horas, vendo a rotina, vendo atividades, vendo as cobranças, as demandas, para ver se realmente aquele é o ambiente de trabalho que a pessoa gostaria de estar. Isso pode acontecer também com relação à vocação, que imaginou que seria uma grande realização e, às vezes, não é uma grande realização. Ele poderia buscar uma profissão que teria alguma semelhança, alguma afinidade, mas não exatamente aquela para a qual ele teria vocação. Às vezes, o local de trabalho, às vezes, precisa viajar, algumas coisas que não combinam com a maneira de ser da pessoa, com os valores e as crenças da pessoa. Então, isso não é linear, assim, nem sempre. Eu fico pensando se a gente, se já não é tempo, né, da gente propor uma reflexão maior e para expandir o conceito de vocação, né, porque isso que você acabou de colocar, o erro é da conta ou da matemática, do conceito de vocação ou de como a gente está interpretando vocação, né? Vocação, eu tenho vocação para ser advogado, então, pronto, botou numa caixinha, né? E quando a vocação talvez não seja um conceito de uma profissão, mas um conceito de olhar as tuas habilidades, de olhar os teus interesses, de olhar aquilo que você gosta, aquilo que te realiza, e aí isso pode te direcionar para uma série de profissões ou pode eliminar uma série de outras dentro daquilo que vocês até colocaram aqui, né? E aí, se a gente ampliar, se a gente sair da caixinha, talvez a vocação, ela possa ser mais determinante na escolha profissional efetivamente, né? Olha só, eu já preciso de novo ir para o intervalo? Eu vou para o intervalo e volto com o seguinte, existe uma idade certa para se fazer essa escolha, essa bendita escolha do que a gente quer ser no futuro, né? Existe uma idade certa? E até que ponto o conceito da educação continuada vem mexer com essa história, vem quebrar essa regra e dizer, olha, a vida, ela não é determinada num minuto, mas ela pode se compor de momentos diferentes e olha com carinho, mas você tem chance de mudar, né? Vamos falar um pouquinho disso no próximo bloco, tá bom? Vamos lá. Pois é, né? A gente aqui no Rio de Janeiro acabou de acontecer o vestibular em algumas cidades ainda está acontecendo, algumas escolas particulares ainda vão ter o seu momento também aí de vestibular e é um momento de decisão, né? Um momento de decisão, um momento importante na vida, um momento da escolha profissional. Gente, que coisa bacana, né? Um momento assim especial na vida de qualquer pessoa, né? Quais são as tuas expectativas com relação à escolha que você está fazendo? O que você espera que aconteça com a tua carreira? Olha, eu sempre tive em mente de terminar meu curso, fazer o estágio e poder abrir o consultório e também trabalhar na parte da marinha, militar, assim, porque eu acho bem bacana e fora que tem um salário super, super bom. E eu espero isso, que eu realmente me realize porque pela certeza que eu tenho, eu acho que eu vou ser muito feliz com o que eu vou fazer. Espero que dê tudo certo. Vocês viram, né? Tem um conceito, assim, o olhar, o olhar da Daniela, ele é um olhar muito fino e com muita direção para a vida. E ampliado, né? É um olhar ampliado para a idade dela. Ampliado, ampliado. Você vê que ela tem um foco nas habilidades, naquilo que ela gosta, ela tem um propósito na escolha da profissão e ela não está dizendo assim, não, espera lá, tudo bem, eu sei que é uma carreira que ela tem as suas questões salariais, mas olha, eu tenho uma forma também. Qual é o mercado? Onde é que eu posso buscar aí uma realização financeira desse mercado? A Marinha, né? Ali, ali, eu posso ter um salário bacana que vai garantir para eu ter essa realização. Um olhar interessante, né? E assim, interessante porque ela tem que pensar em duas coisas, né? Porque uma é ser dentista e outra é ser militar. Sim. E aí, assim, são duas habilidades diferenciadas. Eu fui militar, né? Prestei serviço como psicóloga e assim, uma coisa era ser psicóloga, outra coisa era ser militar e prestar esse serviço. Mas assim, eu vejo que ela vem buscando, porque eu falo para muitos jovens, né? Você sabe que você pode fazer prova para a escola militar, você sabe que você pode ser médico do Exército, Marinha, Aeronáutica, que é um caminho, né? E ninguém nunca teve essa informação, não sabe que existe essa possibilidade, né? E ela vem aí, eu espero que os jovens estejam vindo também com tanta informação e determinação em torno disso, né? Eu estava pensando aqui com relação às escolas, né? Que você estava falando e eu fiquei pensando, os jovens que eu atendo, eles fazem prova até os sábados agora, né? É bem no formato de vestibular, de Enem, são várias provas no mesmo dia, não sei se teu colégio trabalhava assim, né? Eles começam desde o primeiro ano a fazer um bloco de provas por dia para já se preparar para fazer aquela prova no tempo, não perder tempo com a prova. E assim, acho bárbaro o colégio pensar nisso, mas assim, como é que não pensa na escolha da profissão, da vocação, né? Eu preparo para ele fazer uma prova rápida, para ele ter um bom rendimento, mas e aí, será que ele está fazendo o que ele quer? E sobre um outro assunto que a gente falou aqui, essa coisa do desistir, né? Eu acho que qualquer momento é momento de desistir, de repensar, de rever a carreira, né? É, não é nem pensar sem desistir, né? É rever, rever, adequar, adequar. Antes da gente entrar nessa questão do tempo de decisão, eu queria dizer para você que está nos acompanhando que tem uma coisa, assim, super legal rolando aqui no programa hoje que é, nós temos consultoras, nós temos uma coach, uma especialista, uma educadora, né? Pessoal, elas trabalham com o mercado, elas estão trazendo aqui dicas bacanas de como, né? Você deve seguir, fazer a sua escolha profissional, mas, e isso aqui não foi combinado, os nossos convidados não se conhecem, a gente tem a Bernadette, a Daniele, desculpa, a Daniele que está aqui e você percebe que o que a Daniele faz ou o que ela tem feito é exatamente o que está sendo orientado pelos nossos, né? Pelos nossos consultores, ela consulta o mercado, ela conhece as suas habilidades, ela conhece os seus interesses, ela sabe dos seus pontos fortes e fracos, né? Foi buscar a informação usando a internet que os jovens lidam muito com isso para conhecer a profissão, o mercado e olha só como ela está seguindo um caminho aí que certamente, né? Pode levar, tem tudo para levar uma carreira de sucesso, né? Uma carreira de sucesso, né? Fica a dica, tá bom? Mas e aí, queridas? Tem um tempo certo? Qual é a idade ideal para escolher a profissão? Eu acho que não existe um tempo certo. O ideal era que a escola, desde os primeiros anos, né? Escolaridade da criança, a escola inserisse algum conhecimento sobre o trabalho de uma maneira bem informal, a valorização social do trabalho, de qualquer profissão, que às vezes a escola se prende em trabalhar, discutir qualquer coisa sobre o trabalho, no dia do trabalho, na semana do trabalho, tinha que ser um projeto para cada série, né? Para cada ano de escolaridade, que a criança viesse tendo contato com várias profissões, profissões dos pais, né? Porque seria o contexto ali mais próximo, sabendo o tipo de atividade. Então, esse trabalho poderia ser começado com qualquer idade, com a criança da educação infantil, com a criança do ensino fundamental, das séries finais, do ensino médio, mais ainda especificamente, um trabalho mais direcionado de orientação, uma discussão das dúvidas, grupos de estudo que pudessem tirar dúvidas entre os jovens, porque, em geral, a orientação profissional não está incluída no currículo, na grade, de uma maneira específica. Ela tem umas nuances dentro das disciplinas de ensino médio, orientação para o trabalho, conhecimento, alguma coisa assim, mas não tem aquela obrigatoriedade de um trabalho bem específico que possa ajudar nessa discussão e nessa orientação. Então, eu considero que pode ser inserido dependendo da maneira como se vai trabalhar em qualquer ano de escolaridade, em qualquer idade. bacana. Eu acho interessante que essa coisa de ter um momento exato, eu acho que não, porque faz parte de um processo de autoconhecimento. Ela já deve vir aí num processo de se olhar, de se rever, de se reconhecer seus desejos, suas vontades, mas muitos dos jovens que estão inseridos na escola não têm esse processo, não têm essa busca, não têm essa procura procura por respostas. Então, assim, a revisão do currículo escolar, eu acho que é fundamental, tanto nessa questão do trabalho que a Bernadette está trazendo, como também na questão do autoconhecimento, da formação da minha autoimagem, do quem eu sou. eu, se estivesse indo em escola, acho que ia ser meio complicado. Hoje eu fico vendo, eu fico pensando, eu atendo muito adolescente por causa de problema de tanto escolha profissional quanto desistência de escolhas. Tipo, para que eu vou escolher? Não tem mercado de trabalho, o país não tem emprego e fica aquela coisa meio desistente, meio não quero nada e aí você vai ter que trabalhar a autoestima desse jovem e assim, eu penso muito assim, quando a gente é pequenininho, que a gente trabalha com a criança pequena, o colégio tem um horário integral para a criança estar ali aprendendo outras coisas, estando junto com os colegas, essa criança vai crescendo e vai precisando de mais informação, vai precisando de mais tomada de responsabilidade, eu acho que nesse momento que o colégio precisava ser mais parceiro, ampliar o horário que ele estivesse lá, até para poder falar mesmo de escolhas, é o horário que diminui e fica só focado em algumas matérias, que para aquele jovem às vezes não quer dizer nada. É verdade, é verdade. Eu de fato acho que a gente precisa rever muito o nosso conceito de educação, currículos escolares, muitas vezes a gente vê que os nossos alunos em todos os níveis, eles não veem significado naquilo que eles estão estudando, o professor, ele está ali pressionado por uma carga de trabalho, por uma matéria, ele vai, me perdoem a expressão, mas ele vai para uma sala de aula muitas vezes simplesmente passar um conhecimento, algo que ele tem, cumprir um currículo, né, e não está, não tem muita condição, não tem condição. E com que objetivo, né? de ter preparado uma aula que venha responder o objetivo, que venha entender os interesses daqueles alunos e aí fazer com que essas crianças, com que esses jovens, eles possam efetivamente ser educados, né, educados, desenvolvidos para a carreira profissional, mercado de trabalho, para a vida, para ser feliz, né? E aí a escola perde muito o seu sentido. A gente fala tanto em educação, mas será que a gente está educando ou a gente está aí cumprindo, né, um monte de currículos, etc. Qual a tua opinião sobre a educação no Brasil? O que eu vejo é que hoje os colegas estão muito preocupados em preparar para o vestibular. As pessoas chegam no ensino médio e só querem saber do vestibular. Mas chega um momento em que a pessoa precisa ter um foco. Por exemplo, se a pessoa é boa numa área de tecnológicas ou biomédicas, acho que ela deve investir nisso. Tem um, como ela falou, um estudo mais aprofundado nisso, porque vai chegar uma hora que você vai estar muito mecânico. Eu cheguei num momento que eu estava só fazendo prova, 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 conteúdo mesmo não tem. É mais em tempo porque o Enem é uma prova de resistência, não é tão conteudista. Então, acho que precisa ter mais um foco, assim, desde o começo para a pessoa saber para qual hora ela vai. Porque não adianta você ficar pronto para uma prova, chegar, você faz essa prova, mas na hora de escolher você não sabe o que escolher. É bem complicado. Que loucura, né? É só a gente pensar nisso, a opinião de uma jovem que a gente entende que é uma jovem que tem conteúdo, consegue fazer uma análise crítica de todo um contexto e dizer o Enem é conteudista. Não é uma prova de resistência. Não é conteudista, é uma prova de resistência. É uma prova de resistência. É uma prova de resistência, não é conteudista. quer dizer para que isso, né? No sentido de eliminar a gente e fazer com que outras possam. Meu Deus! Super bacana, mas é aí uma provocação que fica para se buscar mudar, né? porque a gente precisa de políticas públicas que nos ajudem a mudar essa direção do ensino no Brasil. Gente, eu já vou para o nosso último intervalo, vou para o intervalo e volto e ainda queria que vocês dessem algumas dicas de como se preparar para essa questão do mercado de trabalho. As feiras, papel das feiras profissionais, dos estágios, por exemplo, nas empresas, como eles podem ajudar e qual a influência deles, né? E que outras dicas vocês dão para esse momento de escolha dos jovens, além das tantas que vocês já deram até aqui, ok? Intervalo, vamos lá. Pois é, né? E aí, você está nesse momento de escolha da sua profissão, momento dificizinho, né? Então, olha, um monte de dicas aqui para você, procura conversar, conversar com pessoas, né? Eu vou pedir que vocês façam um resumo dessa questão toda, das dicas principais que a gente pode dar nesse momento de decisão, nesse momento de escolha profissional. Qual o papel das feiras de ensino, dos estágios profissionais nessa, para ajudar nesse momento de escolha? Acho que a primeira possibilidade, né? O jovem, primeiro parar, respirar fundo, se acalmar nesse momento de tensão, né? e buscar esse exercício de autoconhecimento. Se ele não tem alguém que oriente, por ele mesmo, ele deve buscar se conhecer mais, o que gosta de fazer, estou retomando o que a gente já colocou, gosta de fazer, o que mais o motivo, o que sempre gostou de fazer desde a infância e fazer, assim, um checklist de tudo que ele lembrar, de coisas boas que ele gosta de fazer e que ele tem habilidade para fazer também, que gostaria de fazer. Depois, buscar as informações sobre as profissões, sobre as carreiras e as feiras vão ajudar muito nesse sentido, né? Conversar com pessoas, ouvir palestras, discutir, tirar dúvidas, buscar através dos folders, dos prospectos, levar para casa, pensar, completar com as informações da internet, né? Para ele ter uma ideia melhor, porque isso tudo é um processo, né? A escolha não se faz assim num passo de mágica, é um processo de desenvolvimento que, na verdade, deveria ter sido iniciado antes e que ele tem que dar conta, às vezes, em pouco tempo. Então, pensando nisso tudo para ele chegar a uma escolha, conversar com profissionais e buscar espaços profissionais também, espaços de trabalho e buscar ajuda também com a família, perguntar com amigos, né? Todas as ajudas serão importantes, agora a escolha é dele, é pessoal. Entendendo também que não é para a vida inteira, nem sempre vai ser para a vida inteira, é um projeto de vida. Não precisa ser, né? Não precisa ser, porque isso é que traz a maior atenção, não, eu não posso falhar, eu não posso voltar atrás, a família vai ficar chateada, é um investimento. Não, você pode voltar atrás, nós precisamos ser flexíveis, a vida muda, nós mudamos, tem que ser com tranquilidade acima de tudo. É isso aí, é isso aí. Suas considerações? Bom, eu acho que, assim, de fundamental importância, eu ainda acredito nisso, né? A parceria com os pais, isso interfere demais no processo de escolha, ou eles são muito pressionados, né? E tem esse medo de desistir, de, ah, porque se não der certo agora, quantas pessoas que eu conheço que tentam o Odonto, ou Medicina, e desistem no primeiro vestibular que não dá certo, porque a família está pressionando, tem que entrar na faculdade, aí vai fazer uma fisioterapia, porque tem que entrar na faculdade, né? E eu conheço pessoas extremamente realizadas que tentaram cinco anos, e hoje são grandes médicos, né? Então, ter essa determinação, ter o apoio da família, ter o suporte para poder fazer aquela escolha, aonde ele vai ser mais produtivo, né? Onde ele vai se encontrar mais, eu acho fundamental a importância. E eu queria deixar aqui também que as famílias começassem a se preocupar com isso um pouco antes da véspera do vestibular, né? Que eles se preocupassem com esse processo de autoconhecimento antes do terceiro ano, antes daquele momento de estar tendo que se inscrever, que fazer o Enem, eu acho que o momento ideal é quando está passando para o ensino médio, quando está entrando nessa... Perfeito, perfeito. Suas considerações finais? Bom, eu acho que a pessoa, o jovem, deve procurar muito sobre o que quer fazer, conversar muito com os professores, porque isso me ajudou muito. Ter uma parceria com o colégio, com os diretores, a família, porque meus pais sempre me apoiaram, isso me ajudou muito de eu não desistir, de eu não entrar na primeira coisa que eu passasse. e se conhecer, buscar saber o que gosta, o que tem aptidão para fazer, porque eu acho que isso é importante. Bacana, bacana. É isso aí, gente. Olha, muitíssimo obrigada pela presença, pela possibilidade desse papo. Eu acho que foi bem bacana, bastante produtivo e com muita informação, informação rica, né? E como eu já disse, confirmada, confirmada por quem está passando por esse momento de decisão, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, obrigada a você também que está aí em casa, participou conosco, aí ficam as nossas dicas para a sua reflexão. Use-as e faça bom proveito no seu dia a dia, na sua vida, tá bom? Terminamos o programa sempre com boa música e hoje, quem louva e abençoa, a gente é o Lex, com uma música especial. Paz! Lex, go! Todo dia, o relógio toca, logo eu acordo e respiro fundo. Tendo uma janela do meu quarto, olho para o alto, agradeço a tudo. Busco fazer o meu melhor, para atribuir tudo o que ele me faz, mas sei que isso é impossível, fico mais contente, ele é tudo e muito mais. E o mínimo que eu posso fazer é me entregar completamente ao que disse, entregar o evangelho pelo mundo, levando sua palavra e fazer cumprir o índio. Tem pesas de pressa porque a Ceará é grande, mas os trabalhadores ainda são muito poucos, então vamos nessa que muitos são chamados, mas é só para aqueles que por Jesus são loucos. Todo dia, o relógio toca, logo eu acordo e respiro fundo. Tendo uma janela do meu quarto, olho para o alto e agradeço a tudo. Busco fazer o meu melhor, para atribuir tudo o que ele me faz, mas sei que isso é impossível, fico mais contente, ele é tudo e muito mais. E o mínimo que eu posso fazer é me entregar completamente ao que disse, pregar o evangelho pelo mundo, levando sua palavra e fazer cumprir o índio. A Bíblia. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.